Ei NekoTubers, aqui é a Neko Tenshi e tem uma notícia muito boa pra vocês. A primeira é que eu voltei definitivamente e que a partir de agora eu vou conseguir manter uma regularidade de vídeos todo domingo. Então me desculpem pelos atrasos, eu sei que eu já falei isso no vídeo passado, mas agora eu finalmente tô bem pra conseguir voltar a publicar os vídeos toda semana. Então todo domingo pode passar no canal que vai ter vídeo novo. E a outra notícia é que eu virei um Funko Pop. Então nesse vídeo aqui vocês vão estar acompanhando a minha transformação em um Funko Pop. Calma um pouquinho que vocês vão entender. Antes de mais nada eu quero agradecer muito ao Edu Antunes, que ele me deu um Funko Pop personalizado, bebê cotente. É muito pop, é sério, é um Funko Pop, que sou eu. E eu nem sabia que era possível fazer um Funko Pop personalizado. Então Edu, muito obrigada. Você não faz noção de como eu fiquei feliz na hora que eu vi. E enfim, eu fiquei sem palavras, eu fiquei muito emocionada na hora que eu vi. Porque até mesmo a roupinha, eu sempre uso essa camiseta do Pikachu, a minha blusa xadrez que eu amo e tem até as mexinhas azuis e rosas. Só que o que eu percebi? O meu cabelo já desbotou, já não tem mais azul e nem rosa, não tem mais. E eu fiquei muito triste porque o Funko Pop veio com as cores no cabelo. Então nesse vídeo aqui eu vou pintar as mechas novamente e vou gravar tudo pra vocês acompanharem pra eu me transformar literalmente nesse Funko Pop. Então acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar essa camiseta aqui, porque né, eu vou mexer com tonalizante de cabelo e tonalizante de cabelo mancha que é uma beleza. Então eu vou tirar essa blusa e vou colocar outra. Então é muito fácil, muito rápido, já coloquei uma camiseta mais velha que não tem problema manchar porque o tonalizante vai manchar. E a gente vai começar a fazer as mexinhas novamente. Muito bom lembrar que esse vídeo não é patrocinado e bem poderia ser, né? Mas enfim, eu vou usar os tonalizantes da Yamaha, o azul e o rosa pra poder fazer as mexinhas. É o que eu usei da outra vez, né? E o tonalizante, ele vem nesses tubinhos aqui. E são eles que eu vou usar pra fazer. Eu gosto deles porque o cheirinho é gostoso, é um cheirinho bem forte. Então vamos lá, o que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Deixa eu me situalizar aqui. Nossa, situalizar? Eu nem sei se essa palavra existe. A primeira coisa que eu vou fazer, acho que é dividir o cabelo, né? Prender. Eu vou estar olhando pro lado, porque eu tô olhando na telinha da câmera. Bom, levando em consideração aqui, eu vou ter que separar um pedaço. Acho que a parte rosa eu vou puxar de baixo e o azul de cima. Então, deixa eu ver. Vou separar aqui um pouquinho o loiro. E vou separar aqui também um pouquinho o loiro. Tá igual? Não sei se tá igual, mas... Aqui tá mais grosso um pouquinho, deixa eu puxar mais. Tá. Se não tiver igual, vai ficar torto mesmo, porque, enfim... Eu não manjo de fazer coisa no cabelo. Vai dar ruim? Talvez dê ruim, mas... Enfim, vai estar registrado. Ok. Dividi. Isso aqui, então, eu não posso usar. Isso aqui não vai poder passar tinta. Vou prender pra trás isso aqui. Eu não tenho nem grampo pra colocar. Achei um grampinho. Eu vou prender aqui. Pronto. Maravilhoso. Tá lindo desse jeito, né? Só que não. Ok. Então, aqui, essa parte vai ser azul. Assim, eu tô dividindo o sem pente mesmo, pra vocês verem que um negócio aqui é bem profissional. Tá vendo? Tem mais azul aqui? Talvez. Não sei. Ah, vai ficar assim mesmo. Ok. Dividi aqui e vou dividir do outro lado também. Pra fazer o azul. Pente pra quê, não é mesmo? Isso a gente pode fazer no olhômetro. Crianças, não façam isso em casa. Peçam ajuda de alguém que entenda de mexer em cabelo. Não tentem fazer sozinhos. Vai ficar assim mesmo. Tá. Esse aqui, então, é essa divisória pro azul. Aqui também. Divisória pro azul. Mas eu preciso fazer divisória pro rosa também. Deixa eu prender. Vai ficar lindo? Vai ficar maravilhoso isso aqui. Mas é só pra eu poder separar a divisória pro rosa. Acho que não vai dar muito certo. Tá. Eu sou um catcórnio. Um gato unicórnio agora. Ai, que lorta. O rosa, eu acho que eu vou puxar aqui de baixo. Vou pegar essa parte aqui pra fazer o rosa. Tá. Essa parte aqui vai ser o rosa. Essa parte aqui vai ser o rosa, então. Não sei se tá a mesma coisa. E o restante eu vou prender. Fiquei incomodada com esse negócio aqui na minha frente. Mas tudo bem. É. Tem uma péssima notícia. Eu não tenho luva. Então eu vou ter que fazer sem luva. Eu até pensei em usar uma sacolinha na mão. Mas eu acho que não vai dar muito certo. Então. Eu vou usar a mão mesmo sem luva. Vai manchar tudo minha mão, mas... Não tem problema. Depois sabe. Deveria colocar em um pote ou em algum lugar, mas eu sou do contra. Eu vou pôr na mão mesmo. Pra vocês verem que eu não tenho experiência nenhuma em mexer com tinta. Parece que é escuro. E vamos lá. Vamos passar. O rosa primeiro. Eu sei que pode dar ruim. Eu sei que pode ficar feio. Mas a gente tenta. Olhando assim, parece que ele é roxo. Mas eu juro que ele é rosa, viu? Agora parece que tá roxo, mas ele não é. Aqui eu faço assim pra poder ficar com o aspecto de degradê, tá bom? Agora eu vou passar o rosa do outro lado. Eu não quero nem ver que esse tonalizante não vai sair da minha mão. Agora aqui também. Vamos passar o rosa. Bastante rosa. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou tentar lavar minha mão. E eu vou passar pro azul. Vou passar o azul no meu cabelo agora. Um minutinho e já volto. Voltei. Aconteceu o que eu já esperava. A minha mão ficou manchada de rosa e... Eu vou ter que pensar no que fazer pra tirar esse rosa, porque amanhã eu trabalho. Mas enfim. Vamos passar pro azul agora. Eu não quero que o rosa misture com o azul. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mexinhas aqui. Eu não sei o que que eu faço com elas. Eu acho que eu vou jogá-las pra trás. Ok. Bom, o rosa com o azul vira roxo. Então se encostar vai acabar ficando roxo. Vamos passar o azul. Esse azul aqui ele é bem forte. Ele é azul misto. Eu não sei se isso aqui precisava passar num creme branco antes. Ou se a gente passa o tonalizante direto. Eu não sei. Eu sei que tem gente que gosta de misturar no creme branco. Mas eu acho que isso é opcional. E como eu vou de viver perigosamente, então eu taco o negócio inteiro no cabelo e tá tudo certo. Quase. Tá. De um lado já foi. Agora vamos passar do outro. Na hora que eu vi que o Funko Pop tinha as mexinhas e meu cabelo já tava desbotado, eu falei, ah não. Vou ter que passar o tonalizante de novo. E eu tinha o rosa de um lado só. Aí só por conta do Funko Pop eu tô passando o rosa agora dos dois lados. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou lavar a mão de novo. E daqui a pouquinho eu volto com o cabelo lavado. Eu tenho que esperar aí uns 30 minutinhos mais ou menos pra lavar o cabelo. Mas assim que eu lavar e secar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, eu acabei de voltar e eu já sequei o cabelo mais ou menos. Eu tenho uma péssima notícia. O rosa não pegou. Então eu vou ter que passar de novo. Vocês viram que eu passei o rosa primeiro, né? Era pro rosa ter ficado mais forte e o azul só passei depois. O azul ficou super forte, mas o rosa não pegou. Então vou ter que passar de novo. Depois de passar o tonalizante de novo no cabelo e ficar aí mais uns 40 minutos e ficar com a mão ainda mais manchada. Eu acho que finalmente deu certo e o rosa pegou. Lembrando que eu só passei o rosa de novo porque o azul já tinha pegado já. E eu acho que agora tá parecido. Eu acho que agora ficou igual. Vamos fazer a comparação aqui, colocar lá do lado pra ter certeza. É, eu acho que agora ficou parecido. E novamente eu quero agradecer o Edu Antunes pelo presentinho, assim. Fiquei muito feliz, eu amei, assim. Tô babando coloridinhos eternamente. Inclusive vou até deixar aqui no cenário já, do lado da Starzinha. E Nekotubers, ele tem um canal aqui no YouTube também. Ele faz vários vídeos sobre Star de Ovalet. E eu vou até deixando o canal dele aqui no card pra vocês poderem me acompanhar. E se você, Nekotuber, quiser me mandar alguma cartinha, algum desenho ou algum presentinho, eu vou até deixando a caixa postal aqui na descrição. Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo coisinhas de vocês, porque é uma forma de eu sentir vocês mais pertinho de mim. E eu vivo me emocionando com as cartinhas e com os desenhos e com os presentinhos. Então eu já quero agradecer também todos os Nekotubers que já mandaram alguma coisinha. E dizer que se você quiser mandar algo, é só olhar a caixa postal que tá aqui na descrição. E eu sei que esse tipo de vídeo é totalmente diferente daquilo que eu costumo publicar aqui no canal. Mas eu vou de mais descontraído pra anunciar a minha volta aqui pro YouTube, finalmente, e lembrar vocês que agora, todo domingo, vai ter vídeo novo. E agora, Nekotubers, um recado muito importante. Eu vou fazer um Neko Responde novamente. E eu sei que vocês amam os vídeos de Neko Responde. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a pergunta de vocês, com a hashtag Neko Responde. Não pode esquecer da hashtag. Então deixa a hashtag e coloca a sua pergunta aí, que na semana que vem eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que dessa vez vai ser um Neko Responde sem tema, então vocês podem aí perguntar sobre o que vocês quiserem. E lembrando também que eu não vou colocar pergunta repetida, que eu já respondi nos outros vídeos de Neko Responde. Então é importante vocês assistirem os outros vídeos pra não correr o risco de mandar a mesma pergunta. Então é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo.